Na Rádio Legal, Momento Cultural Olá, amigos ouvintes da Rádio Legal. Eu sou Reinaldo Tunis. Selecionei uma conversa de Raul Seixas com Paulo Coelho em 1973. Vamos conferir. Está gravando? Você tem a Paraná? Não, de maneira nenhuma. Estamos nos encontrando agora, né, Pauleta? Então a situação é essa, né? Essa coisa aqui não foi suficiente, não é isso? Vamos para a capitular? Não, não foi suficiente. Foi a coisa mais importante que eu fiz na minha vida até hoje. E isso independente, independente de eu querer ou não, de eu achar ou não, de me ferir o ego muito ou não. Sim, sim. Você entendeu? Acho que não se resume ao nosso trabalho, mas uma confluência, usando uma palavra pobre, astral. Que nos auxiliou muito nesse momento. Nós realmente tivemos a felicidade de captar, entende? Toda uma coisa que... Eu estava pensando nisso outra noite, olha que coincidência. Toda uma coisa que vinha surgindo e não pensava que o excesso aconteceu. Entende? Nós tivemos a felicidade de pegar para nós as correntes emergentes. A ponte agora eu vejo ali, porra, sabe? O símbolo, estou até a cara, mas um símbolo também, como se fosse a coisa mais importante. Sim, claro. E de repente... Está com o símbolo na fotografia, né? Na fotografia, lá no posterzinho, na revista Top. Tudo bem? E de repente, rapaz, nós temos alguns... Sabe, isso que você falou do karma, né? É o karma. Então eu vou te fazer uma pergunta, já que está vendo uma entrevista. O alívio, né? É. Primeira coisa. Você acredita, certo? Eu vou te dizer que nós temos o karma, ou o peso, não é nem a palavra peso, o peso de termos deixado na mão pessoas que se ligaram na gente. Sim, sim. Deixamos. Deixamos, mas não podemos nos importar com isso. Não podemos se denegrir, né? Com isso. Nada disso. É uma... Foi parte da coisa. E essas pessoas também, bicho, lá... Lá com eles, sabe? E se a gente começar agora, é tudo um equilíbrio. Se a gente começar de novo, sem sentar aqui, planificar a coisa, virar a bebê e começar, eles pegam a rédea. Aqueles que ficaram, os que poderão, vão continuar. A gente não matou eles, não, Paulo. Não tem esse complexo. Não, não, não. Nem tem, nem... Não é complexo. Eu vou dizer a palavra errada. Não tem esse grilo. Não, não. É esse grilo. A gente apenas estava começando, bicho. É assim que se começa. Com coragem. Com coragem. Puta coragem. Porque a nossa porra não foi, né? Meu irmão, o que a gente armou na entrevista, mudou tudo no campo da porra da arte. Eles balançaram o Brasil todo, bicho. Um país. É isso. É. E agora a gente com o handicap que está, que tem na mão. Sabe? Adulto bastante para entrar em Hollywood, sabe? Tipo Cecil Bedemiro, pô. Esse cabedal todo. É isso. Eu vou até aproveitar então que você sugeriu e... Sugeriu não, você que está gravando, né? E fazer aqui uma autocrítica pessoal com relação a mim no momento presente, tá? Porque pode ser que amanhã eu já tenha mudado. Mas eu... É muito importante eu gravar aqui no momento. Esqueça o gravador. Não, eu sei. Não, mas é claro. Quando a gente fala, a voz vira voz de gravador. Alô? Sim. É, tem toda razão. Não é? É. Fica mais preocupado. Aí ele diminui 8,5%. Sabe aquela... É. Por outro lado também a gente se exclui da responsabilidade de que está documentando. É. Eu não juro nada. Eu sou viado. Mas deixa eu fazer uma autocrítica, cara. Eu acho que nesse momento presente eu tenho alguns pecados muito graves. Você entendeu? O primeiro pecado é aquilo que o Castanheira chamaria de lucidez, mas que eu chamo assim de não envolvimento. Zaque, eu sou uma pessoa hoje em dia que eu custa me envolver. Mas eu sempre notei isso em sua personalidade. Mas eu não era assim. Era um pouquinho. Não era. Era um pouquinho. Pelo menos aos meus olhos eram. É, não. Você tem razão que eu custei a me envolver em hoje. É, você tem toda razão. Entende? Sim. Tem toda razão, sim. E eu continuo com esse pecado. Porra, o que que há? E aumentou. E aumentou. Aumentou pra caralho. É isso que a gente precisa tirar, nós dois. É? Um trabalhar o do outro. É, é, é. Conseguir o do outro. Certo? Aumentou. Tem toda razão. Entende? E você tem algum pecado mortal no presente assim? Capital? Mortal, não. Entende? Eu tenho que ter um também, né? Não, não. Você pode dizer não. Não, eu não, não, não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Eu tô me atinando, eu tô me atendo no que você falou. Eu tô pensando na minha cabeça, tá pensando no que você falou e entendendo direitinho e porra e querendo botar, juntar eu e você, a gente acaba, sabe? Blum, 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 blum. Eu tenho outro pecado capital, mas esse... Ah, bicho, o pecado capital é uns 300 bilhões. Não, não. Mas o outro pecado capital que eu tenho, por exemplo, é um certo, uma certa falsa segurança de quem tem mais que os outros. Certo. 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 Tem uma perigurança também assim, bicho. A duma, é verdade, não. Mas quando o pai morre, a mãe morre, vira a realidade, bicho, vira a minha mãe, é puta, cifra. Você sempre teve isso. E era uma culpa me aturar. Pensa bem. Era uma culpa me aturar porque, a gente, naquele tempo, sabe? Começando, com coragem. Era foda dele. Eu nasci com a resistência de ter paciência para returar. Se não, eu não aturaria. Certo, eu também ia, também ia. Mas eu não tinha conseguido. Mas agora está melhor esse papo aqui. Está valendo solto, né? Está rebocado, sabe? Agora, tem um aspecto que aí eu acho que você também, porra, está voltando os velhos gringos que não existem, entende? Como? Eu nunca tive essa sensação com relação a você. Qual sensação? Essa de superior, né? Não, não, é você com você que eu estou dizendo. Eu comigo, é. Não. Não, você sabe. Você e outras pessoas. Sim. Não é só você. Você e outras, algumas outras pessoas com quem eu tenho assim, vamos dizer, um dom de comunhão, que são raras essas pessoas. Eu sei. Inclusive, eu não entendo o seu relacionamento com Roberto Meninete. Você sabe o que eu encontrei com ele na... Eu te falei, né? Foi. Ah, porra, o cara eu adoro, Roberto. Bicho, eu não odeio ninguém. Eu não desgosto de ninguém. Porque, para mim, bicho, para minha natureza, nem os caras me fizeram assim, eu adoro, sabe? Sabe, quem me fez mal mesmo, é outro eles. Estão eles que se fodem, bicho. Não é bragging, sabe? É outra coisa, sabe? Existe no lugar dele de negócio. Eu entendo, bicho. Mas o relacionamento com o Roberto Meninete que você não entende? É, sim. Eu acho que você se prendeu a ele para se segurar no emprego da Philips. Eu já saí há muito tempo, né? É, mas para alguma coisa, assim, você fica preocupado em se... essa neurose de se agarrar num tal de um skidom, que, porra, eu já estou me dissolvendo. É.